Olha quem voltou, quase não passa na porta, de Tampalofo E aí pessoal, antes de gravar a TV, Big Mata na área, estava meio sumidinho Mas é isso aí, vou explicar pra vocês o que aconteceu de pós-campeonato, o que aconteceu no campeonato Os planos, a dieta, o meu peso, tá, conta o que deu Maurício 140 hoje Mas tudo bem, é isso aí pessoal, vou mostrar aqui, tive uma mudança de planos, né, nos campeonatos da vida Eu tinha sim um outro campeonato em vista, eu já saí do lado de Curitiba pensando nele, que era o Mr. Olympia A feira que vai ter, porém por alguns motivos pessoais, não deu certo, eu tive que abortar a preparação É, talvez eu estique esse ano um off-season, mas no off-season, pra quem me segue há muito tempo, sabe que eu gosto De uma outra área que é voltada em época o ferro, que é o powerlifter É, pra quem não sabe, eu também sou powerlifter, em um título do powerlift E hoje vocês vão ver um treino diferente, que é um treino de powerbuilder A respeito do campeonato, o que aconteceu É, pessoal, fiz o que deu, o máximo que deu lá na preparação Porém na finalização, eu acho que eu comi uma pizza na hora errada Eu acho que foi ela E faltou condicionamento físico, um pouco mais de condicionamento físico, um pouco mais de pulmão também Que eu não consegui segurar algumas poses, o Rafa até ter ficado puto comigo Com certeza É, aceitei a derrota, eu achei justo, né Na hora ali a gente não aceita, é normal, é uma competição E não, não aceitei na hora mesmo Mas depois vendo os vídeos em casa, com a cabeça fria, realmente foi justo A gente tem que aceitar, eu vi que eu não tava pra ser campeão É, faltou um pouco mais de tudo do que eu falei E é isso, então, nos próximos campeonatos, buscar mais um condicionamento físico Buscar mais uma resistência física, melhorar as poses que faltou também E é isso, serve sempre de uma experiência Alguma coisa boa a gente tem que tirar da derrota E eu tirei isso Agora, Miss da Olímpia não vai dar, por alguns motivos pessoais Que é, quer ou não, uma preparação cobra muito da gente É, tanto psicologicamente quanto as outras partes E... vamos powerlifting, né Tá comendo igual um boi, pesando igual um boi, literalmente Vou fazer força É o que eu gosto de fazer Não tem uma dieta específica em si pra fazer É só comer bem e treinar muito bem E hoje vocês vão ver mais ou menos como é que funciona um treino de powerlift Que eu tenho um coach preparado pra isso, né Que ele é campeão brasileiro já de powerlift E ele montou uma tabelinha, uma planilha de treino E vocês vão ver hoje como é que é Vamos lá? Tamo junto Bom, pessoal O brinde contra o horse Falou que ia treinar comigo O horse O horse aí Olha lá Ela tá me olhando Vem Vem O horse tá de pouca ideia Olha lá, virou as cotas, vai dar coisa Já pensou? Vamos com esse Vem Vem Agora tenho medo da porra de cavalo Olha lá, virou a colivinha de costas, ó Tá só esperando Ixi, pique deitando pra fora Deixa o horse pra lá Olha aí, bicho é bonito, né, mano? Quanto pesa um cavalo? Uns 300 quilos Vai, tá mijando, ó Mano, o cavalo é bicho bonito, né, véi? Falou, horse Vamos pra o próximo, o horse tá muito bravo O horse tá de pouca ideia O melhor mojila da vida, véi Fui lá em Curitiba, salvou Se tiver interesse, então sai da Integral Médica, mano Nunca mais vai ter mojila na vida Isso aqui é o resto da vida Ui, sabe um bicho aqui Bicho é aqui, lógico, né 50? Não, não tenho esquilos Tá bom Quase goi, né Ó As costas dorem Pega e dei Fora Deixar bem, um pouco quente Vai mudar carga E eu vou ver Acho que vai terminar com 200 quilos Não é um peso que já peguei Mas pelo fato de estar voltando agora Eu vou sentir Se der pra aumentar, eu aumento Se não der, eu mantenho Eu tenho que seguir a risca Só que ele mandou Entendeu? Vambora Aqui é só que sim Fica ruim até entrar na caixa aqui Antes que falem Do barrigão Pessoal, o cinto é pra isso mesmo É pra apertar Se não apertar, tá errado Se você não apertar E o seu barrigão não for pra cima Tá dando o cinto errado É desse jeito que é pra ser mesmo Aqui, ó Pra forçar o abdômen Também te forçando o lombar Não tem um cinto de powerlifter Que ele tem uma trava Aí ele não chora Vamos lá? Vamos começar? Não tem um cinto de powerlifter Não tem um cinto de powerlifter Não tem um cinto de powerlifter Agora começou o treino Pessoal, eu não sou nenhum profissional Que fique bem claro Gosto muito disso Então por isso eu decidi fazer pela primeira vez Uma preparação do zero Eu não sei muita técnica Mas posso passar um pouquinho do que eu sei Que no powerlifter é fundamental Principalmente no agachamento É a tirada A tirada tem que ser firme e segura E pouco passo pra trás Você deve ver na academia Assim, pra pessoas que fazem o agachamento convencional A pessoa atirada pra lá pra outra cidade Você deve ter visto Faz isso aqui, ó Não power não É muito peso Então E você pra não aumentar muito peso A gente vai ter energia Então aqui, ó Tirou Passo curto Travou Por que que eu falo que o cinto tem que ficar muito apertado? Você vai fazer força com ele, ó Você vê aqui, ó Que eu forço Bota o nome pra frente Pra travar bem o lombar Aí não tem lesão Se ficar frouxo Não ficar barrigudo Arrado Agora o treino começou, tá? Então a gente tá com 70 quilos cada lado Um total de 160 Eu tenho que terminar esse treino com 200 Se der pra aumentar Isso eu vou aumentar Mas como eu tô voltando agora Vamos lá 5 repetições aqui Com 70 quilos cada lado Se ficar leve eu aumento Tirar a firme, ó Passinho curto Vamos dizer que todas essas caras que eu peguei foi um aquecimento Então agora tem que fazer 4 sets Comer esse peso Se der Uma mais Aumentando Agora aqui a gente já tem 80, 70, 50 quilos Não É, sem pergunto Tem que aumentar mais 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 Pessoal, eu senti seguro, como eu disse, que se eu ficasse seguro, eu ia aumentar o peso, o pessoal me ajudou Então, vamos ver, saindo 5 repetições igual o coach mandou, tá bom, aumentei 5 quilinhos, 1 para 210 Eu acho que o meu recorde no agachamento no campeonato foi 240 Tá perto, falta 2 meses Vamos, vamos, vamos Passa, passa demais Pessoal, os agachos ali, mais pesado, já foi Terminei com a carga acima do esperado, aumentei 10 quilos, 210 Aumentei 10 quilos que ele pediu, se ele falou que estava bom, que podia aumentar, eu aumentei Então agora eu vou fazer o frontal, vou mostrar pra vocês como é que é, e o resto é o básico, flexor, extensor Como eu disse, que é um treino de powerlift misturado com o bodybuilding O movimento básico primeiro é o agachamento, o movimento frontal, eu, meu, o Big, prefere fazer aqui, ó, no guiado Por mais que essa barra aqui ela seja um pouco em nada, eu prefiro, eu não sou muito fã do agachamento frontal Mas tá no protocolo, tem que seguir Então, não sei só isso, só esses movimentos, eu não tô me sentindo seguro ainda de fazer todos os movimentos Eu ainda não tô 100% recuperado da preparação, quem já competiu sabe como é que é Então, começando devagar, não adianta, por mais que eu seja um cara ansioso Querer fazer tudo de uma vez, não dá Se eu querer fazer isso com o peitoral, quase rompi Então, vamos fazer a moral, vamos eliminar o que passou É um protocolo de iniciantes Se eu me sentir seguro em aumentar a carga, eu vou aumentar a água Então, é isso Não é muita diferença de boa que não Você tem que erguer o bagulho, mano Se eu não erguer, você tá fodido Qual que é a sua, o que você falou agora aí? Que assim, eu, quando eu acho que pra mim o agachamento funciona quando eu coloco carga Quando fica muito leve, eu me sinto meio que solto Balançando, quando eu me sinto a carga, eu me sinto fixo no chão E eu me sinto obrigado a levantar o peso Consequentemente, com isso, eu sinto todos os músculos envolvidos Glúteo, quadríceps, femoral, panturril, eu sinto tudo Por isso que eu falo, o cara quer fazer um treino de perna Faz um agachamento pesado Umas 10 séries de agachamento Até, 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 até lá Bota um platos fazia Aí você vai ver se não vai crescer a perna Glúteo Quando eu coloquei 80, foi 80, né, mano? Quando eu coloquei 80, que eu já fiz aquela força Aí tá certo Com 50, com 60, eu fico com medo de machucar Por incrível que pareça Quando começa a porcarga, eu me sinto desafiado Ele fica na obrigação de levantar aquele peso Afinal, se eu não levantar, eu morro, né? Tem que levantar E aí O que é isso? Pessoal, então esse Como eu disse, estou voltando A treinar pesado Então eu não posso abusar Esse é o básico do treino de powerlift Na verdade não teria O agachamento, o resto do treino Seria só agachamento ou com supino Mas eu falei pra ele Periodizar assim pra mim Então Vocês devem estar se perguntando Qual é o meu próximo campeonato Não vai ter pose Vai ter isso aqui, vai ter carga Vai ser o campeonato de supino Lá na Nautilus Nautilus mesmo, o Cariani vai, o Giga vai Academia Old School Vai ter o campeonato de supino Eu vou lá me inscrever, vocês vão ver Isso aí na íntegra Lá tem uns caras grandes, mano Os caras pegam bastante peso Então eu vou lá representar a integral nesse campeonato de Supino Em setembro também vai ter um campeonato de supino e terra Que é a Copa Paulista É uma federação, já tem uma federação Já é um negócio mais profissional Vocês vão ver também Lá é supino e terra Se vocês tiverem interesse Deixe um comentário Que eu vou mostrar o treino completo Lá na Nautilus também De terra Beleza? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês gostem Dessa nova jornada do Big No off-season Beleza? Deixe um comentário E é isso aí Só deixa um comentário Pode xingar o Big de barrigudo O Big não liga não, tá? Tamo junto O Big não liga não, tá?